Fala pessoal! Consegui voltar para o Brasil para recarregar as energias, passar a Páscoa aqui com a minha família. Olha só que coisa linda! Ai meu coração! E hoje está liberado! Chocolate, comida à vontade. Não tem essa, hoje está liberado. E outra coisa que está preocupando agora é voltar para os torneios. Para a Europa está bem restritiva a situação dos brasileiros. Então agora vou ter que montar um quebra-cabeça para ver como eu volto para os próximos torneios. Eu vou mostrar para vocês o antes e o depois do início da pandemia. Venham comigo aí! Fala pessoal! Vou contar para vocês um pouquinho os bastidores de como é a vida de um tenista profissional aqui dentro de uma pandemia. O Extra Quadra está afetando não só eu como todos os tenistas, principalmente nas viagens. no meu caso e dos brasileiros, porque agora está tendo uma segunda onda muito forte. Se eu voltar para o Brasil eu tenho restrições para ir para qualquer outro país. Mais de 100 países que o nosso Brasil está com restrições, então está bem difícil de viajar. Fora também que eu não consigo voltar para ver minha família. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia eu conseguia voltar para casa entre 4 a 6 semanas. E agora, pós pandemia, só para vocês entenderem, eu já estou na estrada aqui há mais de 5 semanas. Não sei quando é que eu volto, se é antes de Juan Garros, se é depois, se é depois de Wimbledon, não dá para saber. O máximo que eu fiquei fora de casa foi 17 semanas, mas quando eu era bem garoto e não tinha um gás extra, que hoje eu não tenho para ficar tão fora de casa dos meus familiares, da minha mulher. Meus planos depois aqui de Miami é uma incógnita ainda. Eu não sei se eu vou poder voltar para o Brasil, esse seria meu plano A. Nos voos que estão bem difíceis, a gente conseguir voos, às vezes a gente tem que desviar rotas para poder entrar em alguns países. Os torneios ainda não estão conseguindo nos proporcionar melhores prize manners. E eu acho que agora, no segundo semestre, reza a lenda que eles vão melhorar. E a gente está realmente precisando disso porque a gente tem muitos gastos extra-quadra, né? Que a gente precisa se manter. Esperando aí esses maus tempos passarem rapidamente. Vamos dar uma olhadinha agora no orçamento tenístico? Quatro semanas na Austrália com saldo positivo, apesar da queda na estreia do Grand Slam. É importante mencionar que isso são sem impostos e os custos extra que um tenista encara numa gira. Os custos extras sempre é uma variável que muda muito a cada semana. Um exemplo foram os gastos médicos que tive na Austrália. E também as variáveis dos impostos de cada país. Em relação às diárias, os torneios pagam a hospedagem dos tenistas enquanto eles estão vivos na chave. E a discrepância dessa hospedagem dos Estados Unidos é que todos os jogadores precisam ficar no hotel que determinou o torneio para ser feita a bolha. E antes da pandemia a gente podia escolher aonde ficar e baratear os custos. É isso aí. Agora se preparar para os próximos desafios, para os próximos torneios. E fiquem ligados que eu demonstro para vocês os bastidores e como vai ser essa volta aí pelas redes sociais e pelos episódios próximos. Tá bom? Um grande abraço. Parou, 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 parou. Se você achou que tinha acabado o episódio, estava enganado. Parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Olha onde é que eu estou? Está boa vista? Estou em Monte Carlo. É, era que eu estarei no Brasil essa semana. Mano uma história muito louca. Loca, louca, louca. Eu vim parar aqui. Vou contar para vocês agora um pouquinho dessa história. Estava eu lá em Caxias com a minha família, tranquilo. Passei a Páscoa. Daí vem uma mensagem do meu querido amigo Medvedev. É, Demo, se eu conseguir um white car aqui em Monte Carlo, tu vem jogar? Daí eu pensei, pensei, pensei... Uma eternidade depois... Putz, será que eu aceito ou não? Eu não pensei nem em três segundos, né? Vim para cá. Daí eu fui checar as passagens, as minhas opções que eu tinha para poder sair do Brasil. E por sorte, era o melhor lugar para eu poder entrar, que é aqui perto de Monte Carlo, né? Primeiro eu fiz Caxias de ônibus até Porto Alegre, Porto Alegre e Guarulhos, Guarulhos Paris e Paris Nice. Só que um detalhe, né? Quando eu dei o ok para o meu parceiro, eu fui ver as passagens e só tem um voo por dia saindo do Brasil para a França. E sabe quanto é que estava o voo? 25 mil reais. 25 mil reais. É isso mesmo. 25 mil... Cara, eu não acreditei, né? Eu quase apaguei minha mensagem confirmando que eu vinha pelo preço esse. Barney está tendo o pior dia da sua vida. Tá louco, era inviável. A primeira rodada aqui a gente ganha 3 mil euros, se eu não me engano. Não pagava nem o voo se por acaso a gente perdesse na primeira rodada. Mas arrisquei, por sorte do bom senhor aqui em cima. Aleluia! 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 Eu esperei até o último momento e não sei como essa passagem veio a um preço muito, muito inferior desses 25. Acho que eu paguei uns 6, 6 e meio. Então era para ser. Aleluia! 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 Então tô aqui e a gente acabou entrando sem precisar o convite. Já comecei os treinamentos aqui com meu parceiro. Espero fazer um grande torneio. Segundo dia. Obrigado por assistirem mais um vídeo. Solta o like aí. Que eu vou mantendo vocês informados. Mostrando para vocês os bastidores aqui da nossa vida de tenista. Confira no canal do Youtube também que tá bem legal. A gente tá fazendo sempre com carinho todos esses vídeos. Tá bom? Valeu! Até a próxima! Vamos que vamos! De estreia amanhã contra Dmitrov e Gofan. Aqui do ladinho ó. Lá mesmo. Vamos com tudo. Estão preparados? Tchau!